Vamos mais, mais, mais Olha, lembrando que temos festejo, tá gente? Encerramento aí do festejo de Nossa Senhora da Conceição É a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coroadinho Está se preparando Aí para realizar o vigésimo primeiro festejo Em honra à nossa padroeira Pra falar sobre esse momento Quero chamar aqui no palco Padre Robério, meu amigo, já veio aqui com a gente Que prazer sempre ter você aqui Trazendo essa bênção, essa palavra especial Essa energia de Nossa Senhora Celebrando, não é? Esse festejo que é sucesso Amanhã é o encerramento, Padre Convidamos a todos, o Maranhão inteiro Amanhã se volta para festejar a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, né? E aí a gente está aqui também para trazer essas bênçãos também para você Para o programa, para todo o Maranhão que acompanha pela Difusora Programa Almo Mais Com certeza, olha gente, festejo Nossa Senhora Tema batizados e enviados, 20 anos de missão no Coroadinho Fala um pouco, Padre Robério, sobre essa missão ali no Coroadinho Quero mandar um beijo especial para o bairro, para todos vocês Aí do Coroadinho, aquele abraço carinhoso Quero desejar um Feliz Natal Desejar muita luz para todas as famílias do Coroadinho Fala um pouquinho dessa missão, Padre Então, batizados e enviados na missão de Jesus, na missão da igreja De anunciar o amor, viver o Evangelho, a alegria de ser de Deus E no Coroadinho, servir, servir E aí essa é a missão de todos nós É a lição do Mestre, servir E toda a igreja é chamada a viver isso No Coroadinho nós celebramos esse ano, 20 anos de paróquia Então são 20 anos de missão Por isso, então, batizados para servir Enviados para servir E como que a comunidade, né, está com você Eu ia chamar de senhor, está com você, né, Padre E as pessoas, elas percebem, né, esse teu trabalho bonito O que você vai fazer para a gente aqui hoje? Bom, eu sou mais um do Coroadinho junto com a comunidade Eu cheguei lá, a comunidade já estava Comunidade muito integrada, muito articulada Pessoal muito comprometido, pessoal maravilhoso E a gente trouxe aqui para você também Um pouquinho da nossa festa Festa é Encontro com Deus Eu sempre me emociono muito Com a presença de Nossa Senhora que lhe deu palco Então vamos cantar um pouquinho, né O povo te chama de Nossa Senhora Por causa de Nossa Senhora O povo te chama de Mãe e Rainha Porque Jesus Cristo é o Rei do Céu E por não te ver como desejaria Te ver com os olhos da fé Por isso ele coroa tua imagem em Maria Por seres a Mãe de Jesus Por seres a Mãe de Jesus De Nazaré Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus Não és Deus, ah não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Aquele que lê a Palavra Divina Por causa de Nosso Senhor Já sabe que o Livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o Rei do Céu Porém se podemos orar pelos outros A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos em prece, ó Maria Que leves o povo a Jesus Porque de levar a Jesus Entendes mais Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus, ah não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Neste mundo ninguém foi maior Eita coisa boa, Paulinha Olha, mais uma vez, muito obrigada, Padre É sempre muito emocionante pra mim Quando você vem, quando você traz a comunidade Quero agradecer e desejar a todos vocês um Feliz Natal Para as famílias da paróquia Que seja um sucesso amanhã o encerramento, né, Padre? Amanhã grande festa, às cinco e meia da tarde A nossa procissão saindo do Instituto Farina Ali do Filipinho E subindo para o Coroadinho E depois a grande missa campal Com a grande celebração Que maravilhoso, olha, parabéns pelo seu trabalho Você sabe que pode contar sempre com a gente Muito obrigado E você tá ali na comunidade, junto com as pessoas Levando essa mensagem, essa palavra Como é importante a gente falar de servir as pessoas Falar de Jesus, falar do bem, falar de Maria Falar de como a gente precisa estar conectado com uma força e uma coragem Que vem dela Que é essa força, né, gente, que não tem explicação A bênção é maravilhoso, né? A gente quer deixar a bênção pra você Vamos abençar, então Para os ouvintes, pra todo o pessoal que tá aqui acompanhando Pessoal que tá em casa, né Que ao celebrarmos a Mãe de Jesus Que nós possamos viver essa intimidade De trazer dentro de nós Jesus A grande lição que Maria nos dá é essa É de trazer, ela trouxe dentro dela Jesus E deu pra humanidade Por isso ela foi capaz de transmitir alegria e paz Então que nós possamos também levar Jesus no nosso coração Pra que Ele possa também reinar nas nossas vidas Nas nossas casas Que Ele possa te abençoar Abençoar a tua família Teus projetos A nova FM, né Aí com grandes projetos da comunicação E todas as pessoas que nos acompanham Que o Senhor, por intercessão Os telespectadores Produção Que... Todo o Maranhão, né Todo o mundo Quem nos acompanha, né Que seja tocado por essa bênção Então, por intercessão de Maria Deus faça descer sobre todos vocês A sua bênção Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém, Padre Obrigada Todas as bênçãos pra sua vida também Tchau Beijo No coração de todos vocês Que seja linda amanhã a celebração, tá Essa semana, gente, eu mostrei nas redes sociais a minha capelinha que eu tenho aqui dentro da emissora Que eu trouxe uma Nossa Senhora de Fátima Vem em minhas mãos Vem em minhas mãos E eu mostrei, né Um pouco, né Que eu trouxe essa Essa imagem, né De Fátima Aqui pra dentro da emissora Coloquei uma intenção Nessa torre quando ela veio Enfim, eu tenho uma ligação muito forte com isso aqui Né Então, cada vez que ela vem Eu peço sempre que ela possa abençoar cada sala Cada pessoa Trazendo luz Que a gente precisa Especialmente uma emissora de comunicação Precisa ter intenção da luz e do bem Né Então foi isso que eu fiz Quando a gente mudou A nossa torre Foi isso que eu fiz Quando eu coloquei a capelinha aqui Exatamente pra que A gente tenha essa consciência De que a comunicação precisa do amor De Deus E precisa comunicar com o bem Com a luz Que a gente todo dia pode escolher Você todo dia pode escolher Eu não quero mais seguir aqui Eu quero ir pro outro lado Mas quando a gente escolhe o bem Quando a gente escolhe Deus Quando a gente escolhe o amor Tudo da nossa vida transborda em Deus Porque Ele é puro amor Em todos os sentidos Eu faço esse trabalho com muito amor Nesse sentido Eu faço esse trabalho com muito amor Nesse sentido